A Ana desenvolveu um novo tipo de antibiótico. Para que o antibiótico seja suficientemente eficaz, tem de matar pelo menos 90% das bactérias quando aplicado numa cultura de bactérias malignas. Ela aplicou o seu antibiótico numa placa de Petri cheia de bactérias malignas e esperou que fizesse efeito. Depois, tentou estimar a percentagem de bactérias mortas. Ela pegou numa amostra aleatória de 300 bactérias e descobriu que 94% estavam mortas. Depois, calculou a margem de erro e descobriu que a verdadeira percentagem de bactérias mortas era, muito provavelmente, superior a 90%. O que se passa aqui é que ela quer saber qual a percentagem da população total de bactérias que morreu. Talvez se passe algo com essas bactérias. Se calhar, a olho nu, não se consegue perceber se as bactérias morreram ou não. Por isso, ela decidiu estimar a percentagem, recolhendo uma amostra de 300 bactérias. Na amostra, viu que 94% estavam mortas. Depois, a margem de erro diz-nos como a margem de erro nos diz que é improvável ou melhor, que é muito provável que a verdadeira percentagem seja acima dos 90%, significa que, uma vez que a amostra é de 300 bactérias, é altamente improvável que a verdadeira percentagem seja abaixo dos 90%. Por isso, ela pode afirmar com algum grau de certeza que, na sua placa de Petri, mais de 90% da população de bactérias morreu. Agora, vamos responder às perguntas. Que tipo de estudo estatístico fez a Ana? Bom, fez um... Ela está a tentar estimar um parâmetro para uma população. Neste caso, o parâmetro é a percentagem de todas as bactérias que morreram. Não era possível observar isso diretamente, por isso, em alternativa, colheu uma amostra aleatória das bactérias que tinha na placa de Petri e calculou uma estatística para essa amostra. 94% estavam mortas. E é essa a estimativa para o parâmetro da população, para a percentagem de população que morreu. Então, isto é, quando usamos uma amostra aleatória para gerar uma estatística que estima um parâmetro para uma população, estamos a fazer um estudo por amostragem. Então, ela fez um estudo por amostragem. A pergunta seguinte é... Será o estudo adequado para as questões estatísticas a que deve responder? A que questões estatísticas é que ela queria responder? Aparentemente, quer perceber se o antibiótico funciona ou não. Se é eficaz, se é capaz de matar bactérias. E podemos ficar tentados a afirmar que matou mais de 90% das bactérias ou que é muito provável que tenha matado mais de 90% das bactérias a julgar pelo tamanho da amostra, pela margem de erro e tudo isso. Mas mesmo que seja o caso que 95% das bactérias tenham morrido, não significa que isso tenha sido pelo antibiótico. Talvez tenham morrido por causa do plástico da placa de Petri. Talvez o ar na placa de Petri estivesse muito frio ou tenha ficado poluído. Talvez tenham sido manipuladas de forma displicente. Ou talvez aquelas bactérias fossem de uma cultura má e tenham morrido espontaneamente. Ela não pode garantir que foi por causa do antibiótico. Para poder dar essa garantia e afirmar que se devia ao antibiótico, teria de fazer uma experiência, teria de ter um grupo experimental e um grupo de controlo, em que tudo ficaria igual, exceto o grupo experimental, que seria sujeito a uma experiência. Portanto, teria de ter duas placas de Petri nas mesmas condições, com a mesma iluminação, o mesmo ar, o mesmo material de cultivo das bactérias, tudo igual. Só que ao grupo experimental seria aplicado o antibiótico. Então, sim, poderia ver se no grupo experimental a maioria das bactérias morria, enquanto que no grupo de controlo, não. Se fosse esse o caso, poderia garantir que o antibiótico tinha, de facto, matado as bactérias. Nesse caso, haveria casualidade. Então, teria de fazer uma experiência. O estudo estatístico mais adequado, ou o estudo mais adequado, seria a experiência controlada, com um grupo de controlo, sem o antibiótico, e um grupo experimental, com o antibiótico. Vamos lá ver quais são as opções de resposta, quando perguntam se o estudo é adequado. Então, sim, porque usou um tipo de estudo adequado. Não, não gosto desta resposta. Não, porque não é possível ter a certeza de que a verdadeira porcentagem de bactérias mortas é superior a 90%. Não vou escolher esta, porque mesmo que tivesse a certeza de que a verdadeira porcentagem de bactérias mortas era de 95%, continuaria a não ter a certeza de que a causa da morte tivesse sido o antibiótico. Podiam ter morrido por causa do ar-condicionado, por causa da placa de Petri, ou por causa da iluminação da sala. Não, porque o estudo não teve um grupo experimental e outro de controlo. Sim, eu escolheria esta. Sim, porque descobriu que o antibiótico mata mais de 90% das bactérias malignas. Mais uma vez, mesmo que tivesse a certeza de que mais de 90% da população tinha morrido, não poderia saber se essas mortes tinham sido causadas pelo antibiótico. Poderiam ter sido causadas por inúmeras razões. Se tivesse um grupo de controlo, sob as mesmas condições e apenas sem antibiótico, e as bactérias não morressem, então sim, aí poderia garantir que tinha sido antibiótico a matar as bactérias.